Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu tô trazendo aqui algumas batalhas na temporada 18 que acabou de começar. A gente teve alguns updates interessantes aí no moveset de alguns pokémons. E um deles é o Empolion, né? Que aqui tá com Asa de Aço, que agora melhorou bastante o rank dele no PV Poke. Então ele é um pokémon bem interessante agora pra se usar na Great League e na Ultra também. Ele já era interessante antes, agora ele ficou mais interessante ainda. Com ele eu tô usando aqui um Anahe Leip de lead e um Talonflame ali de closer. Então vamos ver como é que esse time se sai aqui na Great League. Primeira batalha, Anahe Leip contra Dragonair. Dragonair, normal, meu adversário acabou fazendo um safe switch aí pra um Togetic. Se vocês repararem, o Anahe Leip eu tô usando um Kusoku de Gelo, né? Na verdade esse Anahe Leip, ele não é um Anahe Leip que eu uso pra Great League, mas... Esse aqui eu vou colocar ele pra Ultra Liga. E de lead, na verdade, eu prefiro usar ele com o Talion noturno, porque com o Talion noturno eu consigo vencer algumas coisas. Inclusive o Dragonair fica melhor se usar o Talion noturno, já que o Talion noturno carrega mais rápido e o Dragonair não aguenta tanta coisa não. Aqui no caso o Dragonair nem era assombroso. Mas... Eu não sei, acho que o Talion noturno iria ser melhor. Eu consegui farmar ali o Togetic até o final só com o Asa de Aço com o meu Empolion, né? Já que ele resiste todos os golpes ali do Togetic e com isso eu saí com muita energia que eu usei no Whiskey Cash. Então eu voltei pro Anahe Leip, né? Eu salvei um pouco ali da vida do meu Empolion, porque eu não queria ser farmado até o final. Então meu adversário voltou com o Dragonair. Só que agora eu tô com energia. Então eu vou acabar conseguindo forçar escudos aí com esse sopro de gelo que eu tenho com o meu Anahe Leip. Ele vai conseguir me farmar. Só que agora eu vou entrar então com o Talonflame. O time aí do meu adversário não foi muito bom. Por causa disso eu acabo passando aí o Incinerar quase que inteiro. Eu não vou ser muito ambicioso pra tentar dar mais um Incinerar. Então eu fui direto de voar. Porque esse Whiskey Cash tá bem low. Eu fiz até uma troca aí pro meu Empolion pra poder finalizar ele. Vamos pra próxima. Foi uma boa vitória ali. Agora é contra o Empolion Raph. Aqui é um lead até bom pra mim. Meu adversário trocou pro Nine Tails de Alola. Mas é um outro farm bem tranquilo pro meu Empolion. Eu consigo resistir todos os golpes que o Nine Tails tem acesso. Meu adversário voltou com o Polio Raph. E com isso eu tenho aí Bico Broca pra poder usar contra ele. Vamos ver que golpe que ele vai usar aqui. Ele tá usando o Soco Empoderador. Então eu nem vou conseguir chegar em outro Bico Broca pra poder vencer aí esse Polifrate. Mas eu tenho aí já o Anahe Leip já com o Bola Sombria praticamente pronto. Foi o suficiente. E no back o meu adversário tá usando o Snorlax que não é tão comum de se encontrar. Mas ele é um Pokémon muito bom. Eu gosto mais da Premiere da Master League. Mas também já usei ele na Great aqui, a versão Sombrosa. Consegui farmar ele até o final. Um detalhe importante pra se falar. Essas aqui não são as minhas primeiras batalhas da temporada. As primeiras batalhas da temporada eu vou trazer aí um vídeo mais pra frente. Porque eu tô usando um time diferenciado que eu vou mostrar pra vocês. Por ora eu quis mostrar mais o que é mais novidade aqui. Que no caso era o Empolion. Aqui esse PoliRaph ele tá usando Bolha, né? O que é um moveset errado pra um PoliRaph. Mas pra esse match em específico é até melhor, né? Já que eu não resisto ao Bolha enquanto eu resistiria ao contra-atacar se ele estivesse usando o moveset padrão. Outro detalhe é que ele tá usando soco de gelo. Ali eu beitei, foi um bait meio errado mesmo. E esse soco de gelo ele não é tão bom assim. Já que agora ele tem a opção também do vante congelante, né? Meu adversário veio com um Starapto assombroso. Então meu adversário realmente tá usando um time bem diferenciado. Às vezes ali no começo das temporadas o pessoal gosta de tentar novos times mesmo. Alguns realmente se encontram que é gente de nível mais baixo mesmo. Mas aqui nesse caso eu acho que é o adversário ele tá usando mais pro brincadeira mesmo, né? Ele tá usando um Toxicrow aqui com Poison Jab. O Brico Broca foi o suficiente ali. Eu consegui terminar de farmar o Starapto e vencer essa partida. Vamos pra próxima. A Nari Leip contra a Nari Leip. Aqui já é um match que eu não gosto muito. Ainda mais porque eu não estou usando um Night Slash. Eu resolvi beitar com o Soco de Gelo. E meu adversário usou Escudo. Aqui eu vou usar Escudo também. E infelizmente meu adversário tá usando Palha Noturna. Então esse match não é favorável pra mim. Só que aqui eu resolvi usar o Soco de Gelo no CMP. Já que eu vi que eu tinha ganhado o CMP na outra. Então acabei forçando outro Escudo dele. Ele não tava por dentro ali da Contagem. Achou que pudesse ser um Balha Sombria. E agora ele usou Balha Sombria e eu consegui usar Escudo. Então eu já tô na vantagem. Eu chego no Balha Sombria antes dele. Isso aí não é um Balha Sombria. Isso aí é um Talho Noturno tranquilamente. Eu posso até farmar um pouco mais. Mas meu adversário tem resolvido fazer um Save Switch aí no Jilgong. Tentei fazer um Cat na verdade. Infelizmente ele chegou no golpe antes de mim. Mas de qualquer forma esse Jilgong precisa usar dois golpes. Pra poder vencer esse meu Empolion. Aqui um Bicobroca não causou tanto dano assim. Mas infelizmente ele chega antes de mim. Isso não foi um CMP. CMP o Empolio venceria. Porém isso aqui é um bom farm. Tanto pro Anahileip quanto pro meu Talonflame. Eu vim com Talonflame porque eu queria ver qual era o terceiro Pokémon dele. Infelizmente é um... É um Lanturne. E o Lanturne ficou um pouco complicado pra mim. Eu usei esse Bola Sombria aí nele. Pra tentar causar o máximo de dano possível. Aqui eu fiquei com medo de não chegar em um Bola Sombria. E fui de Soco de Gelo mesmo. Mas pelo visto eu iria chegar no Bola Sombria. Eu até vou conseguir farmar esse Anahileip. Mas não antes de tomar o Talonflame. Eu sei que aquele Lanturne já tem energia. Infelizmente eu usei um golpe ráfido aí. Mas eu acho que um Voar também não seria o suficiente pra vencer aí. Talvez um Pássaro Bravo seria. Mas não é o meu caso de ter. Então vamos pra próxima. Anahileip contra Swampert. Aqui eu não vou usar escudo no primeiro golpe. Eu resolvi tancar mesmo. E farmar um pouquinho a mais ali antes de usar o meu próximo golpe. Eu pensei que eu iria vencer o CMP. Eu acho que eu venço. Só que eu acabei perdendo ali um pouco a conta. E meu adversário chegou no golpe antes de eu pensar em clicar. A vantagem disso é que agora eu consegui colocar ele num range em que Soco de Gelo é praticamente o suficiente pra vencer. Eu forcei um escudo. Usei mais um Soco de Gelo. Vamos ver se eu vou forçar o último escudo dele ou não. Sim, forcei outro escudo. Tentei fazer um catch aí no meu Empolion. Como ele não caiu no catch, eu fui obrigado a usar escudo. Mas ele beitou com o Hidrocanhão. E aqui ele usou mais um Hidrocanhão. Então ele acabou conseguindo causar algum certo dano no meu Empolion. E vamos ver com o que ele vem. Ele vem com o Stamfisk de Galar. Não é uma boa ideia. Vem com o Stamfisk de Galar contra um Empolio cheio de energia, né? Se isso aqui for um desliz de pedra aí, eu vou conseguir ainda chegar em mais um Hidrocanhão. Eu usei um golpe rápido a mais só pra não dar farm pro próximo Pokémon que ele vier usar. Que é uma Altária. Aqui, vamos ver o que eu faço. Se eu tenho ali energia no meu Anahe Leip, talvez eu consiga chegar em um Soco de Gelo. Só que aqui ele usou o golpe, tentou ir no CMP e acabou passando o Incinerar completo aí. Por causa disso, eu vou conseguir chegar em dois, voar aí bem tranquilo. O primeiro vai causar bastante dano. Já usei direto o segundo. Não fiquei muito preocupado com o possível Catch. E conseguir vencer essa partida. Não tinha como ele fazer Catch, até porque era o último Pokémon dele, né? Então, tranquilo. Vamos pra próxima. Mais um Dragonair aí de lead. Quando eu vejo um Dragonair de lead, eu sempre penso que pode ter um Bastiodon no back. Ou então, um Vigorote e um Lanthorn, né? Que é um time bem popular por ser o Rank 1 do PV Polk. E, infelizmente, ele tem um Vigorote aí. Então, eu já sei que ele tem... É bem provável, né? Na verdade, que ele tenha um Lanthorn. E é um time que eu não consigo lidar muito bem. Ele conseguiu contra-atacar até o final ali o meu Pokémon. Eu vou resistir todos os golpes aí dele, mas... O meu problema é o Lanthorn, né? Eu não vou conseguir fazer muita coisa contra o Lanthorn. E, infelizmente, esse time aqui também é um pouco fraco contra... Gligar de lead. Eu esqueci de comentar sobre as fraquezas do time. Gligar... Geralmente, meus times são fracos contra a Gligar, porque eu gosto de usar Pokémon lutador. Então, Pokémon... Sei lá. Que não é muito forte contra a Gligar de lead. E no back acaba saindo algum Pokémon que também não é tão forte contra eles. Então, eu acabo sempre fazendo alguns times fracos contra a Gligar de lead. Mas, beleza. Aqui, a última batalha do vídeo é um Wiscash assombroso. Ele vai usar aí um golpe que deve ser uma escaldada. Eu vou usar escudo. E meu adversário trocou por um Dragonair. Aqui eu vou usar... Embora eu esteja debufado, eu vou usar esse soco de gelo só para tentar forçar um escudo ou causar bastante dano nesse Dragonair. Como eu forcei o escudo, eu troquei então para o meu Empulho. Apesar do Empulho resistir todos os golpes do Dragonair, vocês podem ver aí que o Dragonair causa bastante dano nesse Dragonair assombroso. Então, eu não vou conseguir. Se ele quiser, ele consegue virar esse Switch aí. Eu usei aí um Hidrocanhão. Talvez não era o melhor golpe para usar, por ser resistido. Mas, nessa vida ia ser o suficiente. Meu adversário usou escudo. Aqui eu posso farmar com meu Anahileip. E no back, meu adversário tem uma Cresselia. Então, assim, apesar de tudo, de ter perdido o Switch, eu ainda tenho grandes chances aí de poder vencer essa partida graças ao meu escudo. Eu não preciso usar escudo contra essa Cresselia. Eu ainda tenho o meu Talonflame. Aqui ele trocou para o Wiscash, mas como é um Wiscash assombroso, um Voar é mais que o suficiente para poder vencer. Ele nem conseguiu chegar antes de mim. Então, eu consegui vencer aí ele. E a Cresselia não tem moveset tão bom contra ele. Mesmo se ele tiver visão do futuro, eu ainda estou com muita vida no meu Talonflame para ser derrotado por uma Cresselia. Mas é isso. Essa foi a última partida do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, não são minhas primeiras. Eu ainda vou trazer um outro time com um time mais diferenciado ainda depois. Acho que essa semana ainda. Mas, por hora, eu quis mostrar um pouco das novidades. Então, comenta aí o que você achou desse time. Comenta o que você achou das mudanças aí de moveset nessa nova temporada. Além disso, tem o Galeide, que tem acesso agora ao Psycut. Tem também o Feraligatr, que tem acesso a Garra Sombria. E outros pokémons aí que tiveram um update interessante também. Algum deles eu não tenho ainda para poder trazer vídeo, mas eu vou me esforçar aí para, quem sabe, trazer mais coisas para vocês. Então, deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Eu vejo vocês no próximo. Até a próxima, galera. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho